Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma temporada do Estúdio Unesp, um programa que divulga as produções audiovisuais da Unesp em Bauru. Nesta temporada, teremos a participação de estudantes de jornalismo para contar a experiência de produzir um documentário nas disciplinas de TV e no trabalho de conclusão de curso. No programa de hoje, vamos conhecer o documentário Uma Sentença, que mostra a história de pessoas que convivem com a ansiedade e trata o tema de forma sensível e delicada com poemas e performances artísticas. Depois da exibição, nós vamos conversar com uma das produtoras do filme. Vamos lá? Tédio Euforia Desespero Impotência Socorro Alguém me salva de mim? A ansiedade, eu acho que é você não conseguir solucionar nenhum dos seus problemas, mas tentar o tempo todo. É o excesso de tudo e ao mesmo tempo a ausência. É um vazio muito grande, você sente um vazio muito grande internamente. Mas o seu físico está acelerado, você está sentindo tudo ao mesmo tempo. É um presságio. É uma sentença final a todo segundo. É como ficar olhando para o ponteiro do segundo, do relógio, com uma pilha fraca, tentando subir e voltando para o mesmo lugar. É, mas o menos assim. 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 Se sou ansioso, dói sentir esse incômodo, essa confusão, isso que martela a minha cabeça. Eu lembro de alguns episódios, mas o último do ano passado foi que foi um ponto decisivo para a minha vida de mudança, que eu estava morando em outra cidade, eu estava morando em Ouro Preto, eu trabalhava, fazia faculdade e eu estava infeliz com tudo e eu queria mudar. E mudança me traz muita insegurança e eu não sei lidar. E aí, nessa época, eu fiz vários planos e todos eu desisti. Eu quis fazer transferência, peguei vários currículos de outras faculdades, as matérias que eu poderia eliminar, as cidades que eu poderia ir. Fui na diretoria de ensino pegar o formulário de transferência e desisti. Eu entrei em sites de universidades fora da Argentina, do Chile, do Uruguai, Nova Zelândia e um monte de coisa, fiz cadastro e um monte e desisti. Eu fui procurar outro emprego, eu fui procurar outros cursos que eu poderia fazer, eu fui procurar como que fazia para viajar ao Brasil e a condição financeira não permitia nada. E isso só vai desanimando, que você vai fazendo planos e não dando certo e enquanto você está fazendo, vai passando na sua mente para que você está fazendo isso, se não vai dar certo e um monte de coisa. E aí, nesse período, eu tinha vontade de sumir, mas não é sumir de morrer ou de me matar. Eu acho que eu não tenho tanta coragem, mas era de sumir, de desaparecer, de nunca existir. E aí eu pensava muito nisso, mas na insignificância de tudo e como que tudo é nada. sabe? Os dinossauros já existiram, foram extintos e aí? Grande coisa. A gente está aqui e a gente não é um nada. A gente se acha super poderoso, acho que podemos fazer tudo. A gente faz máquinas, a gente fez o iPhone, a gente faz milhões de coisas, carros super modernos. Mas tudo vira pó e esse mundo tem mais de 4 bilhões de anos e a gente é só alguns segundos da existência do universo. Então, para que fazer planos? Para que existir? Não faz sentido. Nada faz sentido. E aí foi uma época que eu estava bebendo muito. Mas não é beber assim. Vamos sair da faculdade, galera, e vamos tomar uma cerveja. Eu já era bebê porque eu queria desmaiar. E teve um dia específico que eu estava muito nervosa e estava com essas coisas na minha cabeça. E isso acaba que eu acabava brigando com as pessoas ao meu redor e aí eu queria sumir. Então eu peguei um ônibus para outra cidade. Eu fiquei na outra cidade até o último ônibus não fazendo nada. Fiquei sentada na praça da igreja, não fazendo nada, bêbada, até pegar o último ônibus e voltar. E a partir desse momento foram outras pessoas, algumas amigas, tipo, onde você estava, o que que você está fazendo, a gente estava preocupado. E depois de um tempo que no final de semana eu voltei para a minha casa e aconteceu muitas coisas ruins também. E aí foi que eu tomei a coragem, mas sem a ajuda de outras pessoas eu não teria tomado assim, de transformar aquilo em um ponto de mudança da minha vida. A dor aqui não é tanto quanto o medo de lá fora. Esse casulo é mais seguro do que lá fora. Se eu suportar um pouco mais, conforme isso não vai chegar, vai ficar tudo bom. Eu sinto a crise em momentos de mudança e insegurança. E não necessariamente, assim, sei lá, eu não sei dizer, mas eu sinto em momentos de mudança. assim, e aí eu fico pensando muito sobre aquilo, eu fico insegura, com medo, e aí eu sinto meu coração acelerar, eu tenho crise, vontade de chorar, e fico muito nervosa, assim, irritada. E aí, quando, algumas vezes acontece, como que fala, reações físicas, assim, né, o meu coração acelera, eu fico mais irritada, às vezes dá dor de barriga, ou falta de apetite, ou excesso de apetite, ou muito sono, ou sono nenhum, e se eu tô com ansiedade, tô nervosa, e durmo, eu arranjo muitos dentes, eu fico com dor da mandíbula, assim. É, é isso. O ano inteiro em um casulo, e eu não pretendo sair tão cedo. É que eu não estou pronta para o mundo como o mundo inteiro. Diferente do meu mundo, dentro do casulo, desta casca endurecida, que mal eu caibo mais. Mas, e daí que está apertado demais, doendo até meus ossos? É só curvar-me um pouco mais, ajeitar-me um pouco mais, espremer, sem nunca espremer o peito um pouco mais. A dor aqui não é tanto quanto o medo de lá. Muita coisa. É, principalmente passa. Mas, ela muitas vezes tira momentos, inclusive com a minha filha, é, durante a gestação, depois do nascimento, em alguns momentos, hoje também, que eu fico ansiosa, eu entro na crise. E como você não consegue se concentrar em muita coisa, você não se dedica a nada. E você não consegue se dedicar. Ou se você faz, você faz totalmente no automático. E aí você acaba fazendo de uma forma errada, atropelada. E eu acho que ela me tira muitos momentos. Com as pessoas, momentos que eu poderia estar aprendendo mais, que poderia estar mais envolvida com aquilo. Eu estou totalmente à parte, aérea. Eu acho que, de ver as coisas com mais clareza, assim, ela te tapa um pouco os olhos. E acho que ela me deixa tão aflita antes, que quando acontece ou não acontece, eu não consigo nem abstrair. Por exemplo, se eu tenho algo importante pra fazer e fico muito ansiosa, quando chega esse momento, eu já não consigo mais captá-lo. Porque eu já pensei tanto nele, já reproduzi tanto ele na minha mente, que quando chega, eu já não consigo mais aproveitá-lo. Nem se ele for positivo, nem se ele for um negativo. Eu não consigo mais abstrair. Eu deixo com certeza de fazer e viver muitas coisas. E me boicoto demais também. A ansiedade, na verdade, ela é uma culpinha que fica na sua cabeça em muitos momentos. Então, se você está feliz, eu estou ansiosa pela minha felicidade e eu fico muito eufórica. E quando você está triste, ela te dá uma culpa de por que você está triste e ela não sai da sua cabeça da mesma forma. Então, ela me boicota bastante, assim. Ela não me faz parar de pensar um minuto no que poderia ser, do que não é, do que não deveria, o que poderia. É um tormento. E aí Música É o cansaço de nunca descansar. Música Querer ir, mas travar. Música Sofrer o mundo em silêncio. Música Sorrir e chorar, tudo no mesmo espaço de tempo. Música Ansiedade me tirou minha saúde. Ela tirou meu estômago. Eu fiquei doente do estômago. Eu perdi peso. A minha pele desidratada. Diversas coisas que refletiram na minha saúde. É você tá... Me sinto como aqueles brinquedinhos de circo. Com uma cordinha amarrada no centro. Ele fica em rotação centrípeta. No fim ele não vai sair daquele círculo. É... É um desgaste. Físico, emocional. É você... Não achar solução. Pra... Coisas muito simples. É ficar presa nos sintomas. E não ter solução. A ansiedade me impediu de... De tentar mais. Quando você tem... Uma entrevista de emprego, por exemplo. É como se você... Alguém te ligou. Ah, você conseguiu a entrevista. Você pode estar aqui em tal horário. Nesse minuto o estômago já tá... Do tamanho de uma azeitona. É... As causas e consequências todas já vieram em vista. E essa lista não tem... Não tem a parte em que eu consigo me sair bem na entrevista. Não tem a parte que eu tenha sucesso. Que ela me impediu de... Tentar mais. Pelas coisas que eu queria. A ansiedade é uma doença. Porque... Eu não sei explicar cientificamente... Os sintomas. A palpitação. A tecocardia. Falta de ar. A queimação. A intermedeira. O suor. Todas essas coisas eu não sei explicar cientificamente. Mas... Eu não escolhi tê-las. Elas estão aqui. E... Se eu tivesse escolha sobre isso... Elas não estariam aqui. Eu não pedi por elas. Então... Acho que quando você não tem domínio do seu corpo. Você não consegue reagir a isso. Acho que isso de uma certa maneira é uma doença. Mas... Falar sobre isso... Me dói. Mas... Eu procuro falar como se... Quase como se eu falasse de outra pessoa. E... Acho que é importante falar sobre isso. Primeiro... Para você aprender a lidar sobre isso. Segundo... Para... Para que se tenha... Uma consciência coletiva sobre isso. Que se saiba acerca do assunto. Para que não seja... Mais um tabu. De e-zinho... Eu adoro da pessoa. Porque não... Abroço para a vida. Tava. Se inscreva. Se inscreva. Eu sei que você está aqui, bem perto. Você não precisa ir embora, eu sei que você não vai. Mas você podia me deixar levantar. Esse texto não é meu. Ele é um texto da Sabrina Benaim, de Toronto. Foi feito em 2014. Explicando minha depressão para minha mãe, em uma conversa. Mãe, minha depressão é metamorfo. Um dia é pequena como um vagalume na palma da pata de um urso. No dia seguinte é o urso. Nesses dias é o fim de estar morta até que o urso me deixe em paz. Eu chamo os dias ruins de dias sombrios. Mãe diz, tente acender velas. Quando eu vejo uma luz, a luz da igreja, chama cintilando, faísca da memória mais nova que o meio-dia. Eu estou ao lado do seu caixão aberto. É o momento em que eu entendo que toda pessoa que eu cheguei a conhecer, um dia morrerá. Além disso, mãe, eu não tenho medo do escuro. Talvez isso seja parte do problema. Minha mãe disse, Achei que o problema fosse que você não conseguia sair da cama. Eu não consigo. A ansiedade me faz refém da minha casa. Dentro da minha cabeça. Minha mãe me diz, De onde vem essa ansiedade? A ansiedade é o primo de outra cidade. Visitando. E a depressão se sente obrigada a trazê-lo para uma festa. Mãe, eu sou a festa. Só que uma festa na qual eu não quero estar. Minha mãe diz, Por que você não tenta ir a uma festa de verdade? Ver seus amigos. Eu faço planos. Eu faço planos, mas eu não quero ir. Eu faço planos porque eu sei que eu deveria querer ir. Eu sei que às vezes eu deveria querer ir. Só que não é muito divertido se divertir quando você não quer se divertir, mãe. Sabe, mãe, Toda noite a insônia me desliza em seus braços, me afunda na cozinha no pequeno brilho da luz do fogão. A insônia tem esse jeito romântico de fazer a companhia perfeita à lua. Minha mãe me diz, Tente contar ovelhas. Mas minha mente só consegue contar razões para eu ficar acordada. Então eu saio para caminhadas. Mas minhas rótulas inexperientes, Tinindo como colheres de prata, Seguradas por braços fortes com pulsos soltos. Ela soa nos meus ouvidos como desajeitados sinos de igreja. Lembrando-me que sou sonâmbula, Em um oceano de felicidade no qual não consigo me batizar. Minha mãe me diz, Felicidade é uma decisão. Mas minha felicidade é tão vazia quanto uma casca de ovo furada. Minha felicidade é uma febre alta que vai ceder. Minha mãe diz que sou boa em criar coisas do nada. Então me pergunta britamente se eu tenho medo de morrer. Não. Tenho medo de viver. Mãe, eu sou sozinha. Acho que aprendi quando o pai nos deixou a transformar em raiva, Em solidão. A solidão e a ocupação. Então quando eu digo que eu estou super ocupada de minha mente, Eu quero dizer que eu ando caindo no sono, Assistindo esportes no sofá. Pra não ter que confrontar o tamanho vazio da minha cama. Mas minha depressão sempre me arrasta de volta pra minha cama. Até que meus ossos sejam fósseis esquecidos, Em uma esquecida cidade submersa. Minha boca, um cemitério de dentes que se quebraram por se morderem. O oco auditório do meu peito desfalece com ecos de batimentos de um coração. Mas eu sou uma turista despreocupada aqui. Eu nunca realmente saberei os lugares onde estive. Minha mãe continua não entendendo. Mãe, como você não consegue ver? Eu também não consigo. Minha mãe tem alguma, como você não conhece. E também eu não consigo. Minha mãe tem alguma coisa em braucht люди que estão eras. Minha mãe tem alguma coisa boa. Minha mãe tem 5 duas Bab дев Sacha, Minha mãe tem alguma coisa boa. Minha mãe tem alguma coisa boa. Minha mãe tem uma mudança diferença group. Minha mãe tem uma mudança na vida prática cap pet fourtha bar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Estúdio Nesp está de volta, hoje apresentando o documentário Uma Sentença. Nós estamos aqui com Ana Carolina Ribeiro, que vai nos contar um pouco sobre a produção deste trabalho. Ana, bem-vinda ao Estúdio Nesp. Obrigada. Ana, para começar, eu queria saber de onde surgiu a ideia de produzir este documentário. Na verdade, a ideia inicialmente era que nós fizéssemos um documentário em formato poético. Nós gostamos muito das apresentações que a professora tinha feito desse formato e nós queríamos realizar o nosso nesse formato. A ideia da ansiedade, não lembro exatamente quando ela veio. Nós fizemos uma reunião entre as produtoras, que sou eu, a Gabriela Lima e a Jéssica Dourado. E aí, numa conversa em que a gente sugeriu vários temas, acabou saindo o tema ansiedade e a gente achou que seria um tema propício para o formato poético, para aquilo que a gente queria passar. Então, não foi uma escolha que surgiu inicialmente na nossa cabeça, foi mais uma construção entre conversas e entre propostas que nós tínhamos e nós acabamos entendendo que a ansiedade seria a melhor sugestão mesmo. E no documentário tem depoimentos muito fortes e até impactantes, né? Como foi para vocês trabalhar com esse tema e que cuidado vocês tiveram na produção? Então, foi, porque assim, foi a primeira, uma das primeiras produções que a gente fez mesmo totalmente sozinha, sem direção da professora, sem os técnicos juntos nos orientando. Então, foi novo, em primeiro lugar, mas não foi tão difícil porque nós conhecíamos as meninas que estavam trazendo os relatos. Então, a gente tinha uma certa proximidade e foi um pouco mais tranquilo de conduzir. Mas foi bem novo, porque é um tema, como você disse, muito delicado e acaba mexendo um pouco com o emocional das meninas. Então, a gente foi indo bem aos poucos, devagar, antes, né, do documentário. Nós propomos as perguntas para as meninas, perguntamos se elas estavam à vontade com aquelas perguntas, se elas poderiam responder. E elas tinham todo o direito de falar, olha, isso aqui não dá, isso aqui eu não consigo. Então, a gente fez, a gente tentou fazer bem parceria com as entrevistadas para que elas ficassem realmente bem à vontade, não se sentissem expostas ou muito sensibilizadas a ponto de trazer um desconforto que não é benéfico para elas. Então, assim, a gente foi descobrindo ao longo da produção do documentário, ao longo das entrevistas, como ir manejando essas entrevistas, né. Foi uma coisa que a gente conversou bastante antes de fazer, conversamos antes de gravar com as meninas. A gente fez até uma pré-entrevista em que a gente perguntava, vivia se ela, né, se estava tudo bem. Então, foi bem parceria com as entrevistadas para que fosse muito, para que tivéssemos o cuidado necessário com esse tema e com elas e com a exposição delas. Então, eu acho que a gente foi aprendendo ao longo disso a fazer mesmo. Ao longo do processo, né. Exatamente. E o documentário, ele tem várias performances artísticas, né. Qual era a intenção de vocês em utilizar essa linguagem? Então, a gente, como eu disse, a gente queria a linguagem poética, né, o formato poético. Então, a nossa ideia era, sempre foi trabalhar com a dramatização. A ideia inicial era a gente trabalhar com a encenação e no início a gente até tinha pensado em nós mesmos fazermos a dramatização. Mas aí a professora, a gente foi conversar com ela, com a Adriana Nogueira, que era professora da disciplina. E ela falou assim, olha meninas, melhor não. Vocês não fazem teatro, vocês não têm essa experiência. Vai lá na USP, eles têm artes cênicas, conversa com o pessoal, vê se não tem ninguém interessado. Ela falou assim, a minha sugestão é que não sejam vocês, é que vocês convidem outras pessoas. E aí a gente acabou indo atrás, a gente conseguiu, não de alunos da USP, a gente conseguiu com pessoas conhecidas ou que indicavam, a gente conversou com elas. E aí, no meio do processo, surgiu a ideia de não ser só dramatização, mas sim música e dança. E aí fomos atrás de pessoas também que pudessem nos ajudar a compor. A gente apresentou os relatos para esses artistas, para os músicos, para a dançarina, que é a Mariana Harui, e para os dramatizadores. E eles comporam a cena deles. A partir dos relatos, eles fizeram a arte deles para, de uma forma artística, demonstrar aquilo que estava sendo contado pelos meninos em palavras. E vocês todas têm formação em jornalismo, né? Sim, nós temos. Não tem nenhuma relação com artes cênicas ou até com rádio e TV, né? E como foi para vocês escrever esse roteiro e dirigir esses atores? Quais foram as maiores dificuldades? Olha, escrever o roteiro não foi um problema, porque a gente trabalha com as palavras, né? Então, para a gente foi muito tranquilo. Mas, na hora de dirigir, principalmente os atores, foi muito difícil. A gente realmente não tem essa experiência de como que você dá o feedback, como que você, às vezes, tenta explicar para uma pessoa como é que ela tem que fazer para que seja semelhante ao que a gente tinha imaginado. Então, a parte dos atores foi um pouco difícil, sim. A gente foi, foram, o segundo Luiz Fidelis a gente gravou por muitas horas. E aí, no fim, a gente aproveitou não, não tanto. E, porque foi difícil mesmo, mas a gente foi indo com o feeling, né? Com, ah, então vai um pouco mais para lá, fala um pouco menos, olha um pouco. A gente, foi um aprendizado do processo mesmo. A gente aprendeu, né? A gente foi conduzindo conforme foi sendo feito. E aí, a gente conseguiu um resultado que a gente esperava, mas não foi fácil. E o documentário, a gente percebe que o fundo dele é todo preto, né? E dá uma sensação de angústia, de solidão, né? Qual era a intenção de vocês em utilizar esse tipo de cenário? Bem, a nossa ideia era que a gente, enquanto tivesse a exposição das meninas, nós queríamos que fosse o mais neutro, por assim dizer, possível. Então, a gente pensou que seria elas numa cadeira, com uma luz em cima e com um fundo. Inicialmente, nós queríamos fazer todas as gravações no Teatro Municipal. A gente tinha ideia de um palco para que conversasse mesmo com as performances artísticas e que ficasse uma cadeira no centro, uma luz em cima e o cenário de um palco. Mas a gente não conseguiu de orar no Teatro Municipal. Foi bastante difícil. A gente conseguiu fazer só uma gravação lá, que foi de uma das performances dos meninos. E a gente pensou num documentário do Eduardo Coutinho, acho que é Jogo em Cena, que é justamente isso. Ele convida pessoas para contar suas histórias e depois atrizes e atores vêm interpretar essas histórias. E a gente lembrou muito dessa estética, então a gente se inspirou um pouquinho nisso. E eu acho que deu muito certo, porque no final realmente ficou um pouco intimista. A questão realmente da escuridão, eu acho que trouxe uma dramaticidade maior. Então, inicialmente, era uma questão... A gente se inspirou numa produção audiovisual muito conhecida e muito bem avaliada. E a gente fez um pouco do nosso jeito e deu certo. Era justamente para ser um ambiente mais... Tanto que remetesse a um teatro, a uma arte, Quanto mais, assim, neutro e que fosse o foco a pessoa que está falando e não o restante em volta. Acho que era mais ou menos essa a ideia. Ana, e a sua visão em relação à ansiedade, ela mudou depois do documentário? E quais foram os principais aprendizados que você tirou dessa experiência? Com certeza, porque a gente pensa em ansiedade, né? A maioria das pessoas e... A gente mesmo, nós meninas, né? Eu, a Jéssica e a Gabriela, que optamos por esse tema, A gente tinha a experiência de ansiedade. Acho que todo mundo, né? Já sentiu um pouco de ansiedade. Ela um pouco mais acerbada ou um pouco menos dentro do normal. Então, a gente... Acho que cada uma tinha a sua própria experiência de ansiedade. E quando a gente se deparou com a Gabriela, com a Nara e com a Beatriz, que falaram no documentário, quando você se depara com o outro, né? Eu acho que muda, porque o que cada um sente é muito subjetivo. Muito pessoal, né? É muito pessoal, não tem como ser parecido. E ter contato com outras pessoas falando de sua ansiedade e do que aquilo gera, com certeza muda a perspectiva daquilo que a gente pensa o que é. E eu acho que elas trazem relatos muito delicados, muito profundos, de uma ansiedade realmente que é uma doença e que pode virar uma depressão e que pode vir a acarretar outros transtornos mentais. Então, eu acho que elas conseguem apontar isso muito bem, cada uma no seu nível. Eu lembro que a Bia fala no documentário coisas muito simples, que você fala, você se identifica, ah, e eu pensar tanto que na hora, quando tá acontecendo, eu já nem aproveito mais. E a Gabi acaba vindo pra um poema, um pouco explicando a depressão pra minha mãe, o quanto esse pensar a todo momento, esse coração acelerado que a ansiedade muitas vezes ocasiona em quem a sente, pode levar por um quadro depressivo. Então, eu acho que mudou completamente, sim, a nossa visão. E escutar elas falando e sentir porque a gente tá próximo, com certeza mudou bastante. E foi uma experiência muito interessante, porque não é fácil você entrevistar uma pessoa num assunto tão delicado e que mexe com o emocional de maneira tão profunda. E você saber a hora que você não faz uma pergunta, e você respirar e falar, não, tudo bem, a gente continua depois. Então, acho que foi um aprendizado, assim, muito rico, muito valioso pra gente. Como jornalista, como ser humano, como diretora e etc. Ana, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por ter vindo ao Estúdio Unesp hoje. Eu que agradeço. Obrigada. O Estúdio Unesp fica por aqui. Reveja este e outros programas da TV Unesp no nosso site e canal do YouTube. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho